Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Te dão mais 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 As palavras Protam sutilmente Transformando tudo em ilusão As palavras Sopram o silêncio E seus cacos Cortam o coração Boa tarde pra você que está ligado na PUC-TV. Seja bem-vindo ao Espaço Cult. Cinco homens juntos para produzir um som completamente autoral. O grupo mineiro equilibra a música entre o popular e o experimental. Os arranjos são pensados coletivamente e o resultado é uma mistura de muitos ritmos. Os músicos Felipe Barros, Felipe Xavier, Luiz Eduardo Lobo e Pedro Rios vieram no Espaço Cult apresentar para a gente a Rádio Olaria. Bem-vindos ao Espaço Cult. Obrigado. Essa história dessa banda começou há muito tempo, né? De onde surgiu? Quem foram os primeiros a entrar nessa banda? Bom, eu sou o Felipe Barros, o Felipe Xavier. A gente é colega de colégio. Éramos colegas de colégio desde a infância. A gente se conheceu com mais ou menos 8 anos de idade. E, curiosamente, numa aula de artes, né? Que a gente teve que fazer um instrumento musical e tal. A gente era do mesmo grupo, dividiu a classe em grupos e a gente acabou caindo no mesmo grupo e fomos fazer essa gincana, essa brincadeira da aula de artes. Foi quando a gente se conheceu. Depois entramos no coral infantil do próprio colégio e daí veio o coral do Palácio das Artes logo em sequência, o coral lírico infantil do Palácio das Artes. Desse coral do Palácio das Artes surgiu um coral chamado Sons de Minas, que foi um coral com o qual a gente excursionou pela Europa e tal. E isso tudo nos deu uma bagagem não só de música, mas principalmente de questão vocal e tal. E aí com a adolescência veio a coisa do rock, né? Eu já tocava violão, minha mãe é pianista, então lá em casa eu sempre tive contato com instrumentos. E já tocava violão, aí comprei uma guitarra, ele também ganhou uma e tal. Isso lá com 12 anos, 13 anos de idade. E aí veio a coisa da banda. Então surgiu dessa coisa lá atrás, mas sempre uma caminhada musical com amadurecimento, né? Com o passar dos anos a gente foi conhecendo estilos musicais diferentes, começamos a ouvir o rock, depois a música brasileira, MPB, samba, bossa nova. E até desaguar nesse projeto de música autoral. E essa aula de artes deu então uma dica do que viria pela frente, né? É, engraçado é que a gente fez o violocaixa. Eu não sei se ele lembra disso. É, eu que projetei e obviamente que não deu certo. Era uma caixa de sapato? Era uma caixa de sapato com... Eu pensei, vamos fazer um violão, uma caixa de sapato e furamos meio assim, esticamos as cordas, umas gominhas, pregamos as pontas e fazíamos. E era o violocaixa que chamava. E não saiu som nenhum? Som nada. A gente veio pegar um tambor, velho, lá fingiu que a gente tinha feito, mas ele já estava pronto. É, o interessante é que a coisa pode começar de uma forma lúdica ali na infância, pode não dar nada, mas pode dar um fruto depois, né? E cá estamos nós 20 anos depois. Ele está mentindo, é mais de 20 um pouquinho. E ainda juntos, né? Com certeza, com certeza. E esse projeto do coral, como que foi? Por onde vocês passaram? Quais eram os tipos de música que vocês cantavam? A gente, com esse coral, o Som de Minas, a gente fez uma excursão na Europa, a gente participou de um coral no interior da Alemanha, um concurso, e fomos premiados. Ficamos em segundo lugar na categoria folclórica, com uma música bem forte, acho que era Xangô, meu orixá, com toda uma referência à cultura brasileira, negra, baiana. E isso nos deu espaço também para fazer uma apresentação no Vaticano. Então, desde pequeno, a gente está acostumado com essa coisa de estrada, de sair para mostrar a arte. E isso, logo depois, na adolescência, a gente teve uma ruptura com a mudança das vozes. Aí começamos a buscar outros ritmos e tal. E fomos conhecer Beatles, o rock pesado, o Nirvana, o Led. Aí tivemos muito tempo em outros projetos, banda cover, assim, de tocar em noite, tocar em festas, etc. E depois, com o amadurecimento do nosso som, a gente sentiu necessidade de fazer alguma coisa que fizesse a diferença. E, no caso, uma composição própria. E o Vermelho, o nosso primeiro disco, surgiu disso. Então, vocês passaram do coral para uma música mais rock na adolescência, né? É, a gente... bandas como Nirvana, isso era o quê? Em 98, mais ou menos? Em 97, por aí, quando a gente começou a tocar. Nirvana, no final da década de 80, início da década de 90 e tal, era um expoente do rock na época. Tinha Green Day, enfim, a gente... coisas que estavam no mainstream, assim, do rock. E foi a porta de entrada. Acho que conjugou não só com essa mudança de voz que ele falou, mas a coisa da rebeldia adolescente também, né? A gente começou a... A infestas, é. Rebelde, na minha época, não tinha esse negócio. A gente começou a infestas e tal. E, enfim, aí veio essa coisa do rock, da atitude, da guitarra e tal. E o início, essa transição do rock foi nesse momento do adolescente. E a gente teve até uma época muito purista, que a gente só ouvia rock, assim. E eu, particularmente, não aceitava nada que tivesse qualquer sonoridade pop e tal. Achava que não, que não é verdadeira e tal. E aí, claro, com o amadurecimento, você vai conhecendo outros estilos, vai apaziguando o seu jeito de ver as coisas e tal. E aí veio a música brasileira muito forte nesse segundo momento, né? Com a MPB como um todo, a Bossa Nova, o samba, que a gente ouve, adora. Veio o Clube da Esquina, que é uma grande influência nossa, né? Que também bebeu nas fontes do rock britânico, que a gente bebeu e bebe. Mas dando um passo, num toque profundamente brasileiro e mineiro e tal. Então, essa transição foi natural com o amadurecimento nosso mesmo. E quais nomes a banda já teve antes do atual? Eu acho que o início foi rock forte, né? Rock forte. Era fazendo a paródia com o queijo e, ao mesmo tempo, a palavra rock. Então, eu escrevia rock forte, só que o rock, ao invés de ser com o Q, o L, né? Que seria a grafia do rock forte. Aí, depois, foi a nossa fase mais setentista, assim, de Beatles, Stones e tal. Aí, era nada mais, nada menos que Siddhartha, assim. Uma referência completamente a esse mundo místico oriental, assim. É. Aí, depois, a gente saiu, né? Igual ele falou, a gente tentou buscar bebê em outras fontes e, principalmente, na música brasileira. Assim, então, acho que hoje o nosso som, ele é uma mistura, né? Desse som setentista gringo com alguns elementos da música brasileira, assim. É. E o nome Radiolaria surgiu quando e de onde? Rádio e Olaria. Não, a Radiolaria foi uma... A gente teve... A gente chamava Siddhartha, né? Em 2007, a gente gravou uma demo com cinco músicas, que a gente sequer lançou oficialmente, assim. Ficou uma coisa meio que engavetada. Foi a nossa primeira experiência em estúdio pra gravar e tal. E quando a gente gravou essa demo, logo depois da gravação dessa demo, o baterista da época foi morar fora, o baixista também saiu, não sei o quê. A banda deu uma reformulada grande e a gente sentiu que era o momento de dar um passo adiante, né? De compor um disco inteiro, realmente, mais sólido. E a gente achou que era o momento propício pra dar um novo nome pro projeto, uma nova identidade e tal. Isso foi lá em 2007, 2008, mais ou menos. E aí a gente sentou pra... Bom, vamos pensar um nome. Sempre aquela história, né? Senta todo mundo, põe mão no queixo, assim. Um nome pra banda. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Porque você tem que fugir do convencional, dependendo, enfim. São muitas... E tem que ter bem a cara da banda também. Tem que ter alguma relação com o som que você faz e tal. E aí foi até um parceiro nosso, das antigas, o Tito, o Thiago Campos, que compôs algumas das músicas do disco vermelho. Ele chegou com essa palavra, assim. A gente, cada um chegou com uma lista de umas 30 palavras, de 30 possíveis nomes. E ele chegou com uma lista e dentro da lista dele estava a palavra radiolaria. Que ele, segundo ele, tirou da própria cabeça. A gente jogou no Google, né? Claro, pra ver se existia alguma coisa e tal. E pra uma surpresa, é uma família de protozoários. É um nome da biologia e tal. E umas amebinhas muito simpáticas, assim. Psicodélicas. Mas aí a gente constou do nome e tal e nos apropriamos aí desse substantivo, né? Radiolaria, pra dar nome à nova cara da banda. E desde sempre as músicas foram autorais da Radiolaria? A Radiolaria vem desses projetos anteriores que ele falou, né? Que a gente sempre tocou cover. Acho que o início de todo mundo na música, dificilmente, mesmo que você tenha composições ali na sua adolescência, é uma coisa muito incipiente. A gente veio de projetos covers. A Siddhartha tocava muito cover, muito rock and roll. A própria Radiolaria, quando teve esse batismo, mesmo já com músicas autorais, também sempre se apresentou tocando versões de músicas de outros artistas e tal. Então, a gente toca também. Inclusive hoje, no nosso show, a gente faz versões e toca outras coisas. Entendi. Daqui a pouco a gente continua o nosso papo, a gente vai dar uma pausinha. Hoje, quem está com a gente no cult é a banda Radiolaria. No próximo bloco, nosso papo continua. Vamos para um rápido intervalo com mais música. Não saia daí! Um dia é pra sempre, às vezes, só até amanhecer. Tanto hoje o espaço aberto entre eu e você. Em cada encontro fica aquela flor. É claro que deu pra ter motivos pra não ficar. Não pense que só você vai do céu ao mal. Então, outro abraço eu dou em ti e tudo parece mudar. Estranho esquecer de ti, só querer lembrar. Eu vou te fazer uma promessa sem pensar. Quero esse tempo mais depressa pra passar. Quero esse tempo mais depressa pra passar. E tudo parece mudar. E tudo parece mudar. Eu vou te fazer uma promessa sem pensar. Vou te fazer uma promessa sem pensar. Um dia é pra sempre, às vezes, só até amanhecer. Tanto hoje o espaço aberto entre eu e você. E cada encontro fica. E cada encontro fica aquela flor. E cada encontro fica aquela flor. Eu vou te fazer uma promessa sem pensar. Eu vou te fazer uma promessa sem pensar. Eu quero esse tempo mais depressa pra passar. hoje vai ser pergunto sobre você. Vai ter risa.